Sei lá, mora em sonhos que ela esqueceu Na gaveta guarda a beleza de um sorriso que foi Tanto faz, se é de oceano, maré Carregando a noite pra onde o céu, ela deita no chão Só hoje antes e tal é bom não Retira o peso e o aro fino, frio, feio, pontufão Leva a tristeza embora Do qual as minas mostram o farol E se ele o céu de tons atuando em muita fagada Será teu rato, te toca as mais belas canções Leva a multidão pra longe, se salva em colchões Pincelando tintas que não, eu sinto um medo Não resfio mesmo o ar, mas juro acordá-la Minas segundos de perfeição E reviver pra sempre o lado bom Seus desmontados sonetos lê Amor das ceias pra não contar Teus dores a ninguém Ficar um pouco mais, um tanto mais E engano, olhares meus, também Assim como o mal bem sabe e faz A nós, nós dois Não cessa um novo dia Amor das ceias pra não contar